A Polícia Rodoviária Federal interditou o tráfego de veículos no quilômetro 540 da BR-364, em Alto Paraíso, na tarde da quinta-feira, dia 24. O bloqueio fica perto de Ariquemes e foi feito por causa da cheia do rio Jamari, que transbordou e alagou a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal orienta que deve-se evitar viagens para a região de Ariquemes, visto que não há rotas alternativas em condições de tráfego, diz o comunicado. Devido ao bloqueio da rodovia, motoristas que saem de Porto Velho ficam impedidos de chegar às cidades da região central ou do Cone Sul, por exemplo. Ainda segundo a Polícia, os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foram acionados e já trabalham para solucionar o problema de alagamento no quilômetro 540. Ainda segundo a Polícia, não há previsão para normalização da situação e viagens não são recomendadas. Motoristas que passam pela rodovia na parte da manhã chegaram a fazer vídeos mostrando a situação da rodovia.